Fala galera, mais um dia da semana de Halloween aqui da Amplia, eu sou o Felipe Leite, aí você já me conhece, aqui já não deve mais me aguentar aqui no canal da Amplia falando a respeito de questões de concurso público e a gente tá, essa semana, você já sabe também que a gente tá fazendo um apanhado de questões aterrorizantes de concurso público, Vinícius Jordão já veio aqui, eu já vim aqui com questão de Java, questão de UML e a gente tá voltando hoje com mais uma questão de Java, tá? Hoje, pessoal, é importante você saber que a gente vai liberar o cupom de desconto, como a gente tá fazendo todos os dias, tá? Um cupom com desconto especial que só é válido pro dia de hoje, beleza? Então você pega esse cupom e vai aparecer em algum momento aqui durante o vídeo, você pega esse cupom, você vai lá no site da Amplia, ele pode ser usado pra qualquer um dos cursos da Amplia, tá? É um cupom especial com desconto acima do valor padrão aí, legal? Pra galera que tem acompanhado, pra gente poder presentear a galera que tem acompanhado o canal aqui da Amplia. Legal? Então, pessoal, vamos pra questão de Java. Hoje eu já falei pra vocês aqui a respeito das estatísticas de Java, né, no dia 1, né? Falei que era muito cobrado em concursos públicos, né? Tem 122 questões já, FCC como uma grande campeã em concursos militares também. E eu trouxe hoje uma questão que ela era muito cobrada lá em 2010, quase 10 anos atrás, pela Sesgran Rio, tá? E por outras bancas, FCC também já cobrou bastante essa questão. E ela foi readaptada pra CCV UFC. Volta e meia essa questão, deixa de ser cobrada e aparece de novo. Deixa de ser cobrada e aparece de novo. É uma questão muito recorrente de cobrança e gera muita dúvida. É uma questão aterrorizante pros concursos de tecnologia. Por isso que a gente trouxe ela aqui na semana do Halloween, tá? Então, o que é essa questão? Vamos ver junto, tá? Desenvolvimento de sistemas utilizando Java 8, qual o resultado do código abaixo? Olha, pessoal, não tem muito mistério aqui, tá? Tem uma, duas, três classes, tá? Sendo que uma classe chamada escritor é uma classe abstrata e ela tem o método write. Tem uma classe autor que não é abstrata e extend escritor que também tem o método write. E ela tem uma classe programmer que extend escritor, tem o método write e tem o método public static void main. O pulo de tudo tá aqui, ó. Ele tem uma linha de código em que ele instancia um programmer e coloca isso numa referência de escritor e chama o método write, tá? A primeira pergunta olhando isso aqui que eu te faço é se isso compila ou não, tá? E lembra, sempre pra saber se compila ou não, quando você tem essa instrução, escritor é igual a new programmer, você tem que olhar pra essa inscrição, essa instrução e perguntar pra direita, programmer é filho do cara da esquerda? Ou seja, programmer é filho de escritor? Vamos ver, programmer extends escritor, então ele é filho sim. Ou seja, essa atribuição funciona. Vamos supor que a gente tivesse colocado ao contrário, programmer é igual a new escritor. Escritor seria filho de programmer? Não. Então, não funcionaria, não compilaria. Então, por conta disso aqui, o código compila sem problemas, tá? Depois disso, ele chama o método write, tá? Como o escritor tem o método write, vai funcionar sem problema nenhum, ou seja, parece que esse meu código compila sem grandes erros aqui. O que a gente precisa saber é se isso funciona ou se dá erro em tempo de execução, e se funciona, qual método ele chama, tá? Quem estuda comigo sabe que por polimorfismo de cara, a gente vai sempre procurar a instância, né? Pra gente dizer qual método que vai realmente ser executado. Ou seja, eu vou olhar pra programmer aqui e vou falar, Felipe, a instância não é programmer, então o método que vai ser executado é write. Mas antes de você responder isso, eu queria te mostrar o código, perdão, no eclipse. Legal? Vamos ver esse código no eclipse aqui. Olha só, esse código aqui, a gente pode ver alguns detalhes. Olha lá. Ele tá compilando sem problema nenhum. Beleza? Mas eu queria te chamar a atenção pro seguinte. Olha o método write aqui, tá? O método write, ele tem um warning aqui no eclipse que ele mostra o método estático write do tipo escritor. Repara que todos os métodos write são estáticos, tá? Pessoal, estático é o quê? Eu sempre falo nas aulas aqui que estático é da classe e não da instância. Ou seja, se a gente tem alguma coisa que é da classe e eu chamo o método, ele vai chamar o método da classe. Ou seja, se a minha classe aqui é escritor, mesmo que a minha instância seja programmer, quando eu chamar o método estático, ele vai procurar o método da classe escritor. Beleza? Então, se eu executar isso aqui, vou executar aqui pra mostrar pra vocês, tá? Vou executar aqui programmer. Repara que o que ele roda é escrevendo. Ele colocou aqui o system out print line da implementação de escritor e não da de programmer. Legal? Felipe, mas é sempre assim? Não. Se a gente tivesse todos os métodos sem ser estáticos, ou seja, se eles fossem métodos de instância, e a gente rodasse isso aqui, vou rodar de novo meu código. Repara que ele ia executar, na verdade, o método, a implementação do método da instância, ou seja, de programmer. Tá aqui, ó. Ele ia executar esse cara aqui. Beleza? Então, você repara que pra você responder esse tipo de questão, nesse caso aqui, tá? Ele bota só escrevendo a nossa letra B, a nossa resposta, porque os métodos eram estáticos. Mas repara que pra você poder responder essa questão aqui, primeira coisa que você tem que ficar de olho é se o método é estático ou não, tá? A Transpetro já cobrou isso. A CIS Grand Rio já cobrou algumas vezes isso em algumas provas e derrubou muita gente lá pra 2011, 2012, tá, pessoal? Aposto que a UFC também deve ter derrubado algumas pessoas com essa questão aqui, que é aterrorizante. Beleza? Então, espero que você tenha entendido o conceito aqui. Fica ligado, tá, em questões que quando for cobrado esse... Parece que é uma questão de polimorfismo, mas se o método for estático, não é uma questão de polimorfismo. É uma questão de Java, pra você saber que o método invocado, na verdade, vai ser um método da classe. Beleza? Beleza? Fica ligado, essa semana, pessoal, tá acabando já a nossa semana do Halloween, tá? Com descontos exclusivos. Durante a questão, você deve ter visto uma pop-upzinha com um cupom de desconto que você tem até o dia de hoje pra você usar no site da Amplia. Beleza? Amanhã a gente volta. Valeu, abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho